A hora é chegada Em um segundo serás transformada Com tuas vestes brancas serás a mais linda Chegarás ali e serás bem-vinda As bodas de Cristo que está preparada Um suave perfume vencerá no céu Encontrar a noiva que está e esperar Será majestoso esse momento A igreja subindo no arrebatamento Igreja amada, reza escolhida Fostes comprada com sangue precioso Noiva do Senhor, Cristo está contigo Sejas fiel para o dia glorioso Serás coroada, terás galatão Nas ruas de ouro Irás andar Irás contemplar o teu Redentor Um hino de vitória Com santos em doar Um suave perfume descerá do céu Envolverá a noiva que está e esperar Será majestoso esse momento A igreja subindo no arrebatamento Ouvi dizer de um céu Que na cruz por mim morrer Para dar-me salvação Ouvi dizer Que lhe dá paz alcançado Ao aflito atribulado Doce abrigo Redenção Ouvi dizer E pra ele fui correndo Eu que já estava morrendo Vida eterna Ele achei Cristo é o caminho Ele é Deus exaltado O amigo Mais chegado Dono do Meu coração Você que está Me ouvindo Vindo nessa hora Não existe Vem agora Em Jesus Vem descansar Entregue a ele O teu fardo Tão pesado Seja o seu servo Seja o servo Aprovado Seja o servo Seja o servo É Deus exaltado O amigo Mais chegado Dono do Meu coração Com alegria Recebemos o convite Que o servo Que o servo De oração Nos confio Aqui chegamos Para Deus louvar Com os irmãos Também nos alegrar Que através De nossa voz E nossa vida A igreja Possa receber Muitas bênçãos Deus vai derramar Que com certeza Ele tem para você A oração é a chave Que moda o coração de Deus Com o joelho no chão Amo a Deus em oração Espera confiante O Senhor te diz agora Não tem mais que a vitória E com as mãos eu vou mudar Se tua vida está no altar de Deus Tua oração sobe como incêncio E o ângel está levando para o céu A resposta Deus enviará Enquanto o pastor e a igreja Muitas provas, muitas lutas vão passando O círculo de oração junto a Deus Com o amor está te apresentando A oração é a chave Que moda o coração de Deus Com o joelho no chão Amo a Deus em oração Espera confiante O Senhor te diz agora Não tem mais que a vitória E com as mãos eu vou mudar Amo a Deus em oração Amo a Deus em oração Às vezes você se sente desanimado Passando por muitas lutas e provações Lutas e provações Sempre você terá Mas não desanimes tão Porque ao teu lado Jesus está Lutas e provações Sempre você terá Mas não desanimes tão Porque ao teu lado Jesus está Luta meu irmão Você está na batalha Jesus vai na tua frente Quer te levar pra glória Dobre os joelhos no chão O segredo é a oração Jesus está ao teu lado Um dia julgando e te dar vitória Saiba irmão que o salvo passa na terra Tentos que às vezes pensa em desistir Jesus está no chão Jesus está no chão Jesus está no chão Tua cruz que é tão pesada Você está no chão Luta meu irmão Luta meu irmão Você está na batalha Jesus vai na tua frente Quer te levar pra glória Todos os joelhos no chão O segredo é a oração Jesus está no chão Jesus está no chão Jesus está no chão Continue a lutar Continue a lutar Em frente tens que marchar O segredo é a caminhada Não pare agora no final Continue a lutar Em frente tens que marchar O segredo é a caminhada Não pare agora no final Luta meu irmão Luta meu irmão Você está na batalha Jesus vai na tua frente Quer te levar pra glória Dobre os joelhos no chão O segredo é a oração Jesus está ao teu lado Te ajudando e te dá vitória Como invocarão Aqueles que não crerão E como vão crer Se não ouvem falar Como virão Se não há quem pregui E virá Se não se apresentar Quantas vezes Deus Já falou contigo E tu até agora Não quis escutar Quantas almas hoje Descem ao abismo Nesta hora Nesta hora irmão Deus está lá contigo Isso o Senhor Vai de te dobrar Pai missionário Jesus desire Seja onde for Pai vai depressa Pois existem almas Chorando de dor Pai vai o canto O tempo da ceifa Já vai terminar Pai missionário Pois sempre contigo O Senhor estará Muitos na Somália Morrendo de fome Muitos lá na China Estão a mendiga Estão a mendiga Quantos lá na Índia Terecem por dia E na Etioca Sinto em fala Olha ao teu lado Tem gente morrendo Que partem por dia Não sei calcular Muitos no Brasil Muitos no Brasil Têm sede de Cristo Estas almas hoje Descem ao abismo Irmão o Senhor Te manda falar Pai missionário Pai missionário Jesus desire Seja onde for Pai vai depressa Pois existem almas Chorando de dor Pai vai o canto O tempo da ceifa Já vai terminar Pai missionário Pois sempre contigo O Senhor estará Tristeza e dor Lá não há Lá jamais eu sofrerei Um novo hino vou cantar Da que jamais me lembrarei Quando eu chegar ali Meu Jesus vou abraçar Junto com os meus irmãos Para sempre vou estar Esse lugar é tão lindo Onde eu irei morar Espero ir em breve Para o meu eterno lar Onde eu irei morar Esse lugar é tão lindo Onde eu irei morar Espero ir em breve Para o meu eterno lar Eu irei morar Eu irei morar Eu irei morar Não desistir Não desista de lutar Porque breve Muito breve Recompensa Deus dará Ao fim dar os nossos dias Onde eu irei morar A glória é tão lindo Onde eu irei morar 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 Pela fé Eu posso ver O fogo do céu queimar Onde eu irei morar Onde eu irei morar Eu posso ver Eu posso ver Santo uitrizar Levante tua voz E sinta-te Deus agora O fogo do céu queimando Vou Moore e ficando você Canta a igreja e Shipura Os Anjos do Senhor estão aqui Música Quando o Espírito de Deus começar a renovar A igreja fala em línguas e há fogo no altar Até os desenhados voltam implorando o perdão A igreja canta e ora e os senhores têm as mãos Levante tua voz e sinta de Deus a glória O fogo do céu queimando e purificando você Canta a igreja e ora, receba a trilha vitória Os anjos do Senhor estão aqui Canta a igreja e ora, receba a trilha vitória Os anjos do Senhor estão aqui Os anjos do Senhor estão aqui Canta a igreja e ora, receba a trilha vitória De repente vai acontecer O que tudo salvo aqui espera Canta a igreja e ora, receba a trilha vitória Canta a igreja e ora, receba a trilha vitória O que o Senhor está aqui O arrebatamento acontecerá Subirei para as alturas Voarei ao infinito Oh, que glória lhe será Pra esse mundo não vou mais voltar Muitos que esperam esse dia Sem que preparados aqui já estão Outros não estão se preocupando Vão se lamentar, aqui ficarão Mães procurando seus filhos Filhos procurando seus pais Vão ouvir gritos e lamentos Foi separação para nunca mais Subirei para as alturas Voarei ao infinito Oh, que glória lhe será Pra esse mundo não vou mais voltar Pra esse mundo não vou mais voltar Pra esse mundo não vou mais voltar Ou, querido... Amém Olho pra igreja, não vejo você Onde andará você agora? Não sei por que se foi tão de repente Onde estás agora? Tudo é ilusão Onde estão os hinos que tu cantavas? As mensagens que pregavas já cessaram A Bíblia que tu tinhas, onde está? Se não és feliz, é porque Jesus você abandonou Hoje ele quer falar ao teu coração Se levante do chão, receba hoje dele a vitória Irás cantar novamente Voltarás a levar a semente Até a tua Bíblia Tu encontrarás O tempo se passou, você não esqueceu Que Jesus morreu na cruz por você Ouça agora, meu querido amigo Para o Pai você tem muito favor A igreja está aqui, te esperando Para te salvar com a paz do Senhor Ouça a voz que está a te chamar Regresse hoje mesmo ao teu primeiro amor Hoje ele quer falar ao teu coração Se levante do chão, receba hoje dele a vitória Irás cantar novamente Voltarás a levar a semente Hoje Jesus te espera Hoje Jesus te espera e te dá salvação Já tenho passagem Estou de viagem Estou de viagem, não levo bagagem Breve vou partir Para um lugar Jesus foi preparar Está me esperar, fica logo ali Estou muito contente, Cristo está presente Vai na minha frente a me conduzir Minha vida está segura em suas mãos Desde que entreguei o meu coração Voarei pra lá no breve por fim Queres ir comigo ou ficar Pois também pra te alugar Venha a Jesus, venha agora Não deixes passar tua hora Preserve agora a passagem Que direta ao céu nos corpos A passagem extra, o sangue de Cristo Que morreu na cruz Vou rever parentes que foram na frente Sei tem muita gente esperando lá Igreja amada Que estás preparada Não fiques calada Levante a voz Vai ser no segundo Deixarás o mundo Para nunca mais Voltares aqui Breve te dará A tua jornada E ali no céu Serás coroada O Senhor promete Para nós ali Queres ir comigo ou ficar Pois também pra te alugar Venha a Jesus, venha agora Não deixes passar tua hora Preserve agora a passagem Que direta ao céu nos corpos A passagem extra, o sangue de Cristo Que morreu na cruz A passagem extra, o sangue de Cristo Que morreu na cruz